Agora olha só essa história, pessoal. Uma mulher é suspeita de matar o companheiro na frente do filho de uma criança. Isso em Bela Vista de Goiás. Gente, ela suspeitava, segundo ela, que o filho estava sendo abusado sexualmente pelo padrasto, pelo homem que morreu. Eu converso agora com a delegada Magda Dávila, ela que atua lá em Bela Vista e veio aqui, que nos deu a honra de vir aqui para explicar mais detalhes desse caso, dessa investigação que ela está conduzindo. Doutora, o que se sabe até agora ali da cena do crime inicialmente? Boa noite. Boa noite. Então, nós temos o homicídio da vítima, a autora confessou, nós conseguimos localizar a arma de fogo, a localizamos escondida numa mata próxima à fazenda onde aconteceu o fato, ela estava escondida com a criança de 3 anos e ela confessou o crime. Então, nós já temos o homicídio materializado. O que falta agora nós apurarmos é o motivo desse homicídio. Ela alega que agiu sob violenta emoção porque o filho contou para ela que estava sendo abusado sexualmente pelo padrasto. Porém, no momento, a gente acompanhou toda a perícia, a gente indicou um local que supostamente a autora indicou como um local que teria sêmen da vítima. A perícia olhou, não comprovou, não havia sêmen. Nós também tivemos o cuidado de pedir à perícia que averiguasse as roupas íntimas da vítima. Não havia também sêmen no local. Então, é isso. Nós temos 10 dias para concluir o inquérito, já que ela foi presa em flagrante. Nós vamos averiguar a motivação, se de fato foi esse o motivo. Doutora, caso fique aí comprovado que realmente esse homem que morreu tenha cometido esse abuso, seria o que a gente chama de homicídio privilegiado, né? Sim, justamente. E ao contrário, seria o homicídio qualificado. Homicídio qualificado. E aí, como que foi a circunstância dela ter pego essa arma, doutora? Então, inclusive, tem duas vítimas do homicídio, duas testemunhas que visualizaram tudo. Ela matou a vítima na presença de duas vítimas e do filho dela de três anos. Essas testemunhas, elas eram comerciantes que estavam revendendo produtos para a venda da vítima. E ela, em determinado momento, chegou e uma das testemunhas perguntou, e aí, tudo bem com você? Ela não está tudo bem, não. A vítima fez, né? Supostamente abusou, né? Da criança. E ele não calma, vamos chamar a polícia, vai tudo se resolver. E ela, de repente, entrou na venda e pegou a arma de fogo, que inclusive era da vítima. E ela imediatamente saiu, sacou a arma e desferiu quatro tiros na vítima. E ficou esperando a polícia chegar ou fugiu? Não. Aí, o que aconteceu? Essa testemunha, ela entrou no carro e foi procurar ajuda, né? Porque lá no local não pegava o sinal de celular. É uma venda mais afastada, assim, né, doutora? Isso, isso. Era uma zona rural. Aquelas típicas vendas de beira de estrada. Então, essa testemunha, ela se deslocou até a delegacia para nos comunicar o fato. E naquele momento ele falou, olha, a autora me informou que permaneceria no local esperando a polícia. Doutora, com a equipe multidisciplinar dentro do inquérito, claro, porque é uma criança, né, muito pequenininha, vocês ainda, vocês têm a possibilidade de ouvir o relato dessa criança? Então, nós não podemos ouvir criança mais em sede de delegacia. A gente pode pedir essa prova antecipada judicialmente. E é o que nós vamos fazer. Acompanhado com o psicólogo, né? Justamente. Aí, essa criança vai poder ser ouvida por psicólogo, né, que tem todo o manejo para tratar do assunto com a criança. E a diferença de idade entre os dois é grande, né, entre a mulher e o homem. É grande. E aí, assim, é uma cena muito triste, porque ele já era um senhor de idade. Ele pegou essa família para cuidar, porque ela estava desamparada. Ela havia se separado do marido, inclusive estava numa situação de violência doméstica. E ele acolheu essa família, essa mulher e os três filhos. E assim, a gente já ouviu, a gente já efetuou várias diligências. A gente já ouviu os moradores da região, todo mundo gostava muito dele. Ele está, assim, todo mundo sem acreditar que ele pudesse ser capaz de tal ato. Meu Deus, essa investigação... E até o momento, nós não temos nenhum vestígio de violência sexual. Nós encaminhamos a criança imediatamente para o ML, foi feito exame nela e não tem nenhum tipo de vestígio. De repente, a gente não desacredita da autora. Pode ser que ela acreditou que aconteceu. Em virtude dela ter visto a mancha branca, mas que na verdade não era sêmen. E a gente também fez uma avaliação da vida pregressa dela. Então, ela tem algumas ocorrências na Polícia Civil, ocorrências semelhantes. Uma, por exemplo, ela esteve num hospital, ela achou que estava demorando muito a ser atendida e agrediu o enfermeiro. Aí o enfermeiro registrou uma ocorrência contra ela. Outra situação, ela deixou a filha numa creche, o filho, quando foi buscá-lo, ele estava com uma manchinha vermelha na bochecha. Ela perguntou o que aconteceu. Ah, outra criança mordeu o seu filho. Ela não acreditou, ela foi na delegacia e registrou o crime de maus tratos contra a cuidadora, acreditando que a cuidadora teria agredido o seu filho. Essa história ainda vai render, doutora. E aí, eu tenho certeza que a senhora e a sua equipe vão tratar da melhor forma. E a qualquer novidade, até mesmo antes da conclusão do inquérito ou na conclusão, pode trazer pra gente que o Cidade Alerta está de portas abertas. Com certeza.